A campanha de vacinação contra o vírus H1N1 acontece em todo o Brasil e nesta semana o Ministério da Saúde divulgou dados que apenas 30% da população foi imunizada Nós vacinamos apenas 3 mil pessoas, nós precisamos vacinar 14.120 pessoas então a gente faz um apelo para que essas pessoas amanhã procurem todos os postos de saúde, todos inclusive aqueles que não tem sala de vacina como Jardim Tropical terá vacina e Planalto fora Nova Estrela terá vacina também, Cidade Alta, Centro Norte Policlínica então todos os postos de saúde terá vacina contra a influenza e a gente precisa que a população procure para tomar essa vacina, então assim, os grupos prioritários, as pessoas que devem tomar vacina são os idosos, as crianças menores de 6 anos, as mulheres que ganharam bebê dentro de 45 dias e também as gestantes. Faremos um ponto de vacina aqui na Clínica da Mulher exclusivo aos professores que estão trabalhando em sala de aula. Janaína, a gente acompanha alguns mitos sobre a vacina, é bom a gente esclarecer que não tem nada a ver essa história. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não vou tomar a vacina, principalmente o grupo de idosos porque essa vacina mata, essa vacina vai fazer ficar doente nada a ver isso, essa história, né, Janaína? Fica doente se não tomar realmente a vacina Exatamente, H1N1 já provocou mortes em Porto Velho, esse ano ainda e não existe isso, a vacina não produz gripe em ninguém pelo contrário, ela vai conferir imunidade, só que ela precisa de alguns dias para conferir essa imunidade e essa época que nós estamos vivendo, esses meses, né, é comum termos gripe então, assim, o prioritário é fazer a vacina pode ser que quando você faça a vacina, você já esteja com o vírus e alguns dias depois você desenvolva, mas a vacina em nenhum momento vai desenvolver gripe em ninguém Então, a partir de amanhã, que amanhã é o dia D procure os postos de saúde do nosso município todos, inclusive aqui na Clínica da Mulher vai estar atendendo aí toda a população Exatamente, nós estamos à espera de toda a população aí dos 14.120 pessoas que, no caso, faltam 11.000 ainda para que nós possamos vacinar e alcançamos uma meta de 100% Amanhã, os postos de saúde abrem às 8 horas da manhã Meio-dia, eles irão, no caso, parar a vacina para que a equipe possa almoçar de meio-dia a 1h30 e 1h30 até às 5h terá vacina também para a população Essa vacina, ela tem um custo muito alto em relação ao valor dela quando você quer tomar vacina, você não é do grupo contemplado ela custa, em média, 150 reais E essa população de 14.120 pessoas, elas precisam valorizar essa vacina que vem do Ministério da Saúde para fornecer, então, proteção à população e que possa diminuir a gripe, que possa diminuir a internação os casos de óbito também em nosso estado Então, assim, hoje o Ministério da Saúde e todas as secretarias, as vigilâncias, o estado está extremamente preocupado com essa falta de adesão da população à vacina de gripe Então, vem se vacinar amanhã Amanhã o dia inteiro aí, não tem desculpa dizer que está trabalhando tem a tarde Então, nós estamos esperando toda a população que é do grupo prioritário para vacinar Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá